O dia tá lindo e me solarado Irmã de piscina, cervejinha e churrasco Família tocado, saio na balada Da sua, meu Deus, que pôr treinando os aliados Pois é, sabe da moto, não é? E eu já fui cego, não é? Não dá um mandatão que perde a nossa pena Mas se tiver mandado, vou mais O dia tá lindo e me solarado Irmã de piscina, cervejinha e churrasco Família tocado, saio na balada